Para você que não me conhece, meu nome é Adriana Araújo, nascida e crescida. Nascida não, né gente, que eu nasci no hospital, mas passei a minha infância, a minha adolescência e uma boa parte da minha vida adulta na pedreira Prado Lopes. Comecei no samba aproximadamente há 10 anos atrás, um pouco mais disso, mentira gente, há 11 anos, 12 anos atrás, num grupo chamado Simplicidade do Samba e agora eu estou em carreira solo. E estou agora, vou apresentar para vocês um pedacinho do que é, do que vai acontecer no circuito cultural da UFMG. E os beijos e fielas comportam talentos, contra reconhecimento, dessa gente que só vê o que convém. Enquanto esperamos com fé em um canto calados, nos humildes serem exaltados.